Olá pessoas estranhas, bem-vindo ao Mundo Invertido de Grace O vídeo de hoje é um vloguinho no Barra Shopping e por que será que o Zoro ficou assim? Pode chamar o Rubik Oi Chegamos no Barra Shopping, o meu shopping favorito do Rio de Janeiro A camiseta é tudo manchada? Comer um morango? Pode Vai ficar aí no tapete dela Deixa eu dar só um novo Aqui Florinho Olha ele Deixa eu ver Essa é pra você A Nutella da Lindy Enquanto o Fernando tava fazendo as comprinhas dele Eu aproveitei pra fazer as minhas E eu separei isso daqui, ó, pra levar O que que você quer, rapaz? Quer sair daí? Quer sair daí? A gente tá indo lá na parte de brincar, filho, calma Já tá chegando lá Eu nunca tinha entrado na MAC Resolvi entrar e gastei quase mil reais em quatro produtinhos Mas também eu nunca fiquei tão satisfeita com maquiagem Valeu a pena Eu comprei um demaquilante Um serum Uma máscara de cílios E um pó E finalmente chegou a hora tão esperada do Zorinho A hora dele se divertir Nossa, vamos ver a reação dele? Ele foi a loucura, gente Olha onde o neném vai Calma, filho Calma O que que é isso? Qual que você vai? Qual que você vai? Dá uma pra mãe Não pode se machinar a mão Falei que você ia no lugar da hora? Não falei? Olha aqui, olha aqui pra mãe Eu falei que você ia no lugar da hora? Não falei? Não falei? O Zoru ama a Hot Zone E tava aí na loucura com tanto brinquedo Essa foi a primeira vez dele Numa Hot Zone do Rio de Janeiro Dá mãozinha pra mãe É esse, Zorinha? Quer jogar esse? Esse? É esse que você quer, filho? Ele não escolhe O Fernando não tava entendendo Por que que os brinquedos Não tava dando ticket E só depois que a gente Foi ver isso daqui, ó As máquinas daqui São bem evoluídas E os tickets Estão eletrônicos Que triste A gente tava esperando Sair aquele monte de ticket Igual da Playland Lá de São Paulo Mas, por um lado É bom que não gasta papel, né? Já que os pontos São contabilizados Direto no cartão Prático, porém Sem graça Ei, tudo bem, filho? Então tá bom, vai Porque é muito rico, hein? Eu fiquei com vontade de ir nesse brinquedo lá atrás, ó Mas eu não tive coragem Da próxima vez eu juro que eu vou Eu vou filmar tudo pra vocês Vocês teriam coragem? Uma hora que eu achei muito engraçada Foi quando o Zoro tava jogando nesses brinquedos aqui de atirar E o Fernando tava ali jogando nesse negócio de kung fu panda, sabe? Só que o Fernando acho que tava perdendo, não sei Daí o Zorinho depois que se deu conta e viu o papai lá jogando, perdendo E do nada ele saiu descendo a porrada lá Até que deixamos ele jogar uma vez sozinho E depois foi minha vez também, né? Porque eu adoro esse jogo aqui Finalmente conseguimos acabar com o crédito do cartão A gente tinha colocado 100 reais e ganhamos mais 50 de bônus Então ficamos com 150 A nossa pontuação de ticket deu 1.650 E eu resolvi pegar esse jogo do mico pra ele Será que ele vai gostar? Ó Gostou do jogo do mico? Olha o baralho É andando de macaco, olha lá Ó Quem que é esse? Quem que é esses bichos? Faltavam 15 minutos pra tudo fechar E a gente teve que correr pra fazer algumas coisinhas no shopping Não tem americanos a rede Se é uma, não tem Não tem duas, tá bom? Ainda deu tempo de passar numa farmácia do New York E pegar um protetor solar que eu estava precisando Mas ficou muita coisa sem fazer E a gente teve que voltar no dia seguinte Por falar em New York, eu adoro essa estátua que tem do lado de fora Acho linda Beijos e até o próximo vídeo Beijos e até o próximo vídeo